Vai, vai, vai É pra vocês, bem-vendo é pra vocês, hein Quem sabe que é o nosso processo? Eu fingi Eu fingi, você aceitou Agora explodiu Eu te preparo pra ficar Você se prepara pra citar Joga no bumbum pro ar Se prepara pra ficar Se prepara pra citar Se prepara pra citar Joga no bumbum pro ar E o nome dela é Barguinha Vamos ensinar! Seu Jorge é alto! Vem! 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 Eita, fala assim! Seu Jorge é alto! Vem! Eu aceitei o que você pediu Só pra formas evoluí Eu aceitei o que você pediu Mas só que agora a coisa evoluí Fiquei, sentei, dansei Direi, fiquei, sentei, dansei Direi, fiquei, sentei, dansei Direi, fiquei, sentei Então vamos ensinar! Vamos ensinar! Eita, fala assim! Me catedra! Vamos ensinar! Eita, fala assim! Eita, fui! Eita, fala assim! sentencei bom! Dual! Você busca mais do que eu adiantar A sentir usado É o meu parceiro Que a gente tá perguntando Melhora,족or Sônia Se prepara pra citar Se prepara pra sentar, se prepara pra quicar Jogando um pontuaio Se prepara pra quicar, se prepara pra sentar Se prepara, o nome dela é Barbiguel Vamos embora, se achar que é a viva Vem! Eita pra razão pra cima, se vem Para Nino, Serra e Chiro, para Maxi Eu aceito, olha o marrom Mas só que agora a coisa evoluiu Eu aceitei o que você pediu Mas só que agora a coisa evoluiu Fiquei, sentei, dancei, irei Fiquei, sentei, dancei, irei Vambilha a ver, tá? Vai! Vai! Bora altera a doze Vem! 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 Bora, vamos pra ele Para o Marcos, MV, distribuidora Camilha Melo Sergilo, Maranilo Maranilo, Sergilo Oi!